O primeiro erro que pode te impedir, né, te barrar de fazer dinheiro com os amigurumis é a falta de visão. A visão eupreendedora, a visão eupresária. Minhas alunas amadas já conhecem, mas tu tá aqui chegando agora, né? Eu vou te explicar. Nós somos empreendedoras e nós somos empresárias. Se nós queremos ter um ateliê de sucesso, um ateliê longevo e lucrativo, a gente precisa ter essa mente de empresária. Só que o que acontece? Quem normalmente tem uma empresa, tem funcionários, tem colaboradores e tal, só que nós, nós somos a nossa empresa. Então a gente brinca que nós somos eupresárias, eupreendedoras, porque sou eu que faço tudo, no caso é tu que faz tudo por aí também. Mas tem que ter esta visão, a falta de visão empresarial vai te impedir ou pelo menos te frear de fazer dinheiro com os amigurumis e com certeza te impede de viver de crochê, porque precisa enxergar o todo. Precisa pensar realmente como uma empresa. É uma mini, mini, micro empresa, nano empresa, né? Mas é uma empresa e tu precisa tomar atitudes, precisa ser responsável como uma empresária. Então pega aí a visão eupresária direto, a gente conversa sobre isso, venho te trazer diversas estratégias para que tu tenha esse mindset, essa programação mental de eupresária, eupreendedora, tá? Tu precisa enxergar, e aí como é que é? A visão eupresarial e eupreendedora. Tu precisa enxergar como um todo o processo de fazer dinheiro com os amigurumis. Não é só tecê, gurias. Tchau. 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 Tchau.